Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema super específico, processo de imigração para quem é autônomo no Brasil e pretende continuar como autônomo aqui no Canadá. Meu nome é Flávia Irata, sou consultora de imigração canadense aqui na Evisa. Nossa missão é prover dicas e atualizações valiosas para você se tornar um imigrante de sucesso aqui no Canadá. Se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber notificações semanais. Se você está ouvindo esse conteúdo no nosso podcast, se inscreva para receber novos episódios e compartilhe com seus amigos. Esse vídeo é para você, autônomo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que pretende continuar trabalhando como autônomo, mas aqui no Canadá. Quem se enquadra nesse programa? Você precisa mostrar que tem dois anos de experiência de trabalho como autônomo no Brasil e precisa atingir a pontuação mínima de 35 pontos. Essa pontuação vai estar baseada na sua idade, nível de escolaridade, proficiência no inglês ou francês e experiência profissional. Algo super interessante sobre esse programa é que não exige a comprovação do inglês. Então, você não precisa estar fazendo a prova de inglês. Apesar de não ser obrigatório, é super interessante você fazer a prova para ter uma pontuação a mais no seu perfil. Outra vantagem super interessante sobre esse programa é que não exige uma comprovação mínima de renda. Você precisa apenas mostrar que tem recursos suficientes para se estabelecer no Canadá. Uma terceira vantagem desse programa é que você ganha uma pontuação adicional se você estudou, trabalhou ou tem algum parente aqui no Canadá. Se você está aqui no Canadá Estudo, você também pode se qualificar para esse programa, basta ter os requisitos que eu já mencionei. Um detalhe bem importante desse programa é que ele é focado em duas áreas bem específicas, a área cultural e esportiva. Eu separei aqui uma lista de profissões em destaque. Temos autor, escritor, editor, jornalista, músico, dançarino, ator, pintor, artesãos, profissões relacionadas a cinema e filmes, fotógrafos, atletas e treinadores. Se você está preocupado porque não está nessa lista que eu mencionei, não se preocupe porque essa lista é super extensa. Vamos deixar a lista completa na descrição desse vídeo. Se você acha que se enquadra nesse programa, agende a sua consulta e nela eu vou calcular a sua pontuação, auxiliá-lo em como fazer a comprovação do seu trabalho de autônomo no Brasil e como se estabelecer como autônomo no Canadá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. A IVIS é especializada em todas as etapas que você precisa. Imigração, visto, carreira, educacional, visita exploratória, tudo o que você precisa para se tornar um imigrante de sucesso. Foi um prazer. Nos vemos no próximo vídeo. E aí 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 E aí